Agora aqui no TVC, nós vamos direto para as ruas, porque o meu amigo Antônio Luiz já está lá na Todimo e tem mais ofertas e dicas pra você. Tá contigo aí, Totó? Ok, ok, estamos aqui direto da Todimo. E quando a gente tá aqui na Todimo, a gente vai falar de oferta, a gente vai falar de preço baixo pra você construir, pra você reformar, pra você decorar. Certo, Alexandre? Certo, Totó. Isso aí, Todimo é o lugar certo, né? Então assim, não dá pra perder tempo. Vem pra Todimo aqui, aproveitar as ofertas. Olha só a condição de fecha mês. Fecha mês é o melhor período do mês pra comprar. Então vem pra Todimo aproveitar a condição. Vem pra cá aproveitar o cartão Todimo também, que é novidade também na Todimo, né? Então é só vir, aprovação imediata, você já faz o cartão, cartão aprovado na hora e já realiza a sua compra antes mesmo de chegar o cartão. Aliás, com o cartão, Alexandre, eu fiquei sabendo que dá pra gente comprar até mais, né? Com certeza. Você compra hoje em 12 vezes sem juros no cartão Todimo, né? E também compra em até 36 vezes, né? Com taxa fixa de R$ 1,99 ao mês. É a menor taxa do mercado. Então assim, não tem mais desculpa. Vem pra Todimo, aproveita aí, traz o seu orçamento, traga o seu projeto, que aqui ele sai do papel, Totó. Maravilha, maravilha. E tem muita oferta aqui na Todimo, né? Vamos aproveitar com o cartão e tem também essas ofertas aí que a gente economiza um monte, né? Tem, tem oferta, cartão Todimo, cartão de crédito também até 8 vezes. Então olha só, vamos falar um pouquinho de preço aqui, olha só. Telha 366, Brasilite, né? R$ 104,90. Tá imperdível esse preço aqui, Totó. Temos também piso cerâmico, grandes formatos aí, a partir de R$ 47,90. Argamassa pra porcelanato, quartos olite, é a melhor do mercado, por R$ 28,90. E assim a gente vai falando de bastante coisa. Então bastante oferta, Totó. Não dá pra falar tudo, mas assim, vem pra Todimo que você não vai se arrepender e a gente tem o melhor preço, a melhor condição da praça. Legal. E nesse fecha mês, tem horário especial também pra esse final de semana, né? Se eu não puder vir agora, por exemplo, nem agora, nem sexta-feira, sabadão vai tá aberto? Sabadão com horário estendido, né? Horário diferenciado no sábado. Então até as 16 horas a gente vai tá aí com a loja aberta pra receber você que não consegue vir por conta do trabalho, por conta de outras coisas. Então vem pra Todimo aí até as 16 horas, aproveita aí o melhor tempo aí, o melhor prazo pra você fazer as tuas compras. Maravilha, é o fecha mês, Todimo, não pede não, vem pra cá, esse aqui é o gerentão, ele manda prender, manda soltar e tem oferta muito boa pra você. Vem pra cá, certo? A Todimo fica onde? Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311, é bem facinho, é um antigo ABV. E na nossa lateral, na rua, no anexo aqui, tem o nosso estacionamento coberto. Então assim, se chover, fazer sol, se nevar, pode fazer o que for, vem pra Todimo, senta, deixa seu carro e vem fazer tuas compras aqui. Tranquilo, aproveita aí, fecha mês Todimo, show de bola.